Então, vem comigo. O que o Marcelo fez é algo sensacional. Vocês viriam eu falando em relação à formação eu palestrante, certo? Então, vamos lá. O que ele trouxe aqui para vocês... Deixa eu voltar de novo, que ficou um negócio verde. Agora está certo. Então, vem comigo. Eu falei para vocês que eu também participei da formação eu palestrante, certo? Formação eu palestrante. E o que o Marcelo trouxe aqui para vocês é algo incrível também sobre a formação eu palestrante. E como que é essa formação eu palestrante? É online, gravada na plataforma. Deixa eu melhorar aqui. Ficou tudo muito em cima do outro. Gravada na plataforma. Sheila, e quanto é essa formação eu palestrante? O valor da formação eu palestrante tem um valor de R$ 5.997,00. E eu falei para vocês também do poder sem limites. Vou começar de novo, amor. Então, vem comigo. Eu falei para vocês sobre a formação eu palestrante, certo? Então, vamos lá. O que o Marcelo trouxe aqui para vocês? Formação eu palestrante. Como que acontece essa formação eu palestrante, Sheila? A formação eu palestrante, ela é online. Online. Gravada. Você vai receber uma plataforma para você acessar e estudar tudo o que tem sobre o eu palestrante. E qual é o valor dessa formação eu palestrante, Sheila? O valor da formação eu palestrante, ela tem o valor de R$ 5.997,00. Certo? E nós temos o poder sem limites. Quando vai acontecer o próximo poder sem limites? 17 a 19 de maio de 2024. Qual é o valor do ingresso do poder sem limites, Sheila? O valor do ingresso do poder sem limites é de R$ 1.800,00. Olha só, pessoal. O valor que daria destas duas formações, coloca aí no chat para mim. R$ 7.900. 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 Dá o valor total destes dois produtos. Mas só que, olha só, pessoal. Não vai ser este valor que o Marcelo apresentou para vocês. E olha só, não é só isso. A formação eu palestrante, você vai ter acesso na plataforma por um ano. Você também vai ganhar, olha só, hein? Você também vai ganhar mentoria do Eu Palestrante. E como que é essa mentoria, Sheila? Você vai participar da mentoria em grupo, que é a mentoria para treinadores. Nessa mentoria, você vai ter grandes aprendizados. Por quê? Porque você vai estar junto com os grandes treinadores, junto com as pessoas que já estão na ativa. Então, você vai ver as dúvidas que as pessoas têm e trazer a sua dúvida também relacionada ao Eu Palestrante. Tudo aquilo que surgiu. Sheila, estou com dúvida do palco. Como eu tenho que fazer a palestra? Como que eu faço esse tópico da palestra? Leva para nós, lá na mentoria, que nós vamos te ajudar. O nosso suporte é totalmente diferenciado. Porque, geralmente, quando você tem dúvida, você vai mandar um e-mail. E aí, as pessoas vão te responder ali um e-mail, tirando a dúvida que você tem. Aqui, não. Ela acontece através de uma mentoria. E essa mentoria é ao vivo, no Zoom. Que você vai estar lá ao vivo com a gente, tete a tete, câmera ligada, para que a gente possa tirar todas as dúvidas que você tem. Todas as dúvidas que as pessoas têm. Essa mentoria acontece em grupo. É toda segunda, segunda-feira do mês. Então, abre lá a sua agenda. Marca. Vê. Primeira, segunda, segunda, segunda. Segunda, segunda-feira do mês. Acontece a mentoria da formação Eu Palestrante. Que é junto com a mentoria de grandes treinadores. Então, você vai entrar lá a partir das 17 horas. e vai acompanhar todas as dúvidas que as pessoas têm. Tudo que as pessoas estão fazendo. Quais são os resultados que as pessoas estão obtendo. E você também vai tirar todas as dúvidas que você tiver. E não é só isso. Vou colocar aqui também a mentoria. A mentoria, você vai também ter acesso por seis meses. Então, você tem seis meses de mentoria para você participar. E olha só, o valor do Poder Sem Limites é de R$ 1.800,00, correto? O valor que o Marcelo trouxe aqui, você vai comprar o Eu Palestrante por um valor simbólico. E você vai ganhar de bônus, é um presente para você, o Poder Sem Limites. Gente, o valor que o Marcelo fez, até agora eu não estou acreditando. Eu até perguntei para a equipe. A equipe é isso mesmo? O Marcelo mandou aqui para mim, eu confirma com ele, se é esse valor mesmo, se ele não escreveu errado. O valor total é R$ 7.797,00. Você vai comprar a formação Eu Palestrante online gravada na plataforma. Você vai ter acesso por um ano. Vai participar da mentoria por seis meses e tirar todas as dúvidas que você vai estar preparado para levar a sua mensagem ao mundo, para ajudar as pessoas que passam pela mesma dificuldade que você passou a transpassar e conseguir atingir aquilo que verdadeiramente quer. Você vai ganhar de bônus. Vou até escrever aqui, que é bônus. Bônus. Bônus, Poder Sem Limites. Por apenas 12 vezes de 4, 9. Gente, é para aplaudir de pé, porque eu não acredito que o Marcelo fez esse valor. Realmente é um valor simbólico para que você possa levar a sua voz ao mundo e passar pela mesma transformação que inúmeras pessoas já passaram. Então, eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você participar do Poder Sem Limites e ter a formação do Eu Palestrante para levar a sua voz ao mundo. Então, agora, clica aqui no link que está aparecendo. porque este valor é apenas para as 20 primeiras pessoas que fizerem a aquisição. Então, Sheila, como eu vou saber se já bateu as 20 pessoas ou não? Clica no link. Se o link ainda estiver pelo valor de 12 vezes de 49, de 4, 9, significa que ainda tem vaga. Se já não estiver, você perdeu. Vai estar lá aquele valor. Então, corre, porque vai acabar muito rápido. E eu quero você dentro. Eu quero você lá com a gente no Poder Sem Limites. Eu quero poder te dar um abraço. Eu quero poder falar que você vai atingir tudo aquilo que você deseja. Então, vem com a gente, que isso vai fazer total sentido para você. Te espero lá. E agora, eu quero, do fundo do meu coração, agradecer o seu tempo, agradecer a sua presença aqui nessa Masterclass. e eu espero ter contribuído ao menos um pouquinho na sua vida. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau! Ficou bom?